Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Amorim Smartphones E é isso aí que você viu na Thumb mesmo Será que a Xiaomi tá perdendo a criatividade? Trouxe o XS de novo com outro nome? Rapaz, eu não duvido não, viu? Se você quer saber tudo sobre isso aí, fica até o final do vídeo que eu vou te contar essa história aí na íntegra Vem comigo! E aqui na mesa estamos com esses dois carinhas aqui o Note 10S e o Poco M5S Andam dizendo por aí que o Poco M5S é um 10S que foi relançado E eu vou mostrar pra vocês se é verdade ou não Aqui a gente não se baseia em comentário Aqui a gente bota na mesa, testa e mostra e comprova pra você que tá aí Beleza? Vamos abrir essas caixas, colocar tudo aqui na mesa e ver se realmente eles são iguais Primeiro de tudo, nem precisei tirar totalmente da caixa tirar do plástico pra ver que já tem muita semelhança aqui Pra você ver aqui, ó Vamos lá conferir Câmera, vou até aproximar pra vocês 64 megapixels com 64 megapixels Tela AMOLED de 6.43 Full HD Plus Tá vendo? Todas duas telas a mesma O processador MediaTek Helio G95 O mesmo processador Bateria de 5.000 mAh nos dois E aqui foi uma troca de informação pra não ficar tudo igual Aqui ele indica que vem com carregador de 33 watts Tá vendo? Ele só troca Aqui eu dou menção aos 33 watts E aqui eu dou menção à bateria de 5.000 mAh Mas se você olhar embaixo aqui Eu tenho 33 watts de bateria E aqui 5.000 de bateria Só fez essa troca aqui pra não ficar a mesma escritura Então daqui você já vê que é um telefone que compartilha da mesma bateria Da mesma câmera Do mesmo processador E da mesma tela Resta saber agora Se eles são realmente idênticos E eu vou tirar os plásticos aqui E vou mostrar pra vocês Os dois aparelhos de aqui fora do plástico Será que tem o mesmo tamanho? Será que tem a mesma largura? Vamos dar um giro aqui em cada um Furinho da câmera aqui no meio Aquele design quadradão Somente isso chapado o resto Aqui também a mesma coisa O furinho no meio Da câmera E o resto aqui Chapadão Até aí Tranquilo Tem muito telefone que é lançado aí Que se você olhar de frente Você não percebe E acaba tendo O mesmo produto Mas a traseira Cada um tem sua identidade E eu vou mostrar agora pra vocês Se é coincidência Ou se realmente são iguais Vamos virar aqui Pronto Vamos lá A princípio Você pode até me dizer Que tá diferente Mas eu vou aproximar aqui E vocês vão ver O que é que eu tô falando O corpo é o mesmo Os dois iguaizinhos Aí você acha Pô a câmera é diferente E tal Não é diferente Olha aqui Dispensa aqui o pouco Esse pouco foi um desenho Que foi feito aqui na carcaça Não é da câmera A câmera é esse relevinho aqui Olha o design Dessa câmera E olha o design Dessa câmera É igual É diferente Vocês mesmos Que vão me dizer aí Tira aqui Tira um pouco E aí Parece Ou não parece Na minha opinião É assim É o mesmo telefone Tem o mesmo processador Mesma câmera Mesmo sensor Tudo igual E o que é que acontece Na fabricação aqui A capinha Quando a empresa compra Vem em branco E ele Escreve o que ele quer Ou personaliza do jeito que quer Então vem essa mesma capinha O que é que ele faz Pinta aqui Faz o pouco E faz a inscrição do pouco E vende como um pouco M5S Isso aí é normal A Xiaomi tem agora Várias divisões Tem a linha Mix São os tops Tem a empresa que é uma Redmi Que se separou E tem a pouco também Então ele pode Muito fácil Pegar uma carcaça De um telefone que sobrou De um telefone Que já é campeão de vendas O XS É muito bem vendido Dá uma repaginada E faz outro telefone Aqui no mesmo Mas Você comprando um XS E um pouco M5S Você vai estar comprando O mesmo aparelho Só que repaginado E relançado Agora Em 2022 Eu vou ligar Eles agora Vou configurar E mostrar um pouquinho Do sistema de cada um Mas antes Não vou mostrar aqui Só a frente e a traseira não Vou mostrar também As laterais A parte de cima e de baixo Para vocês também comprovarem Que não tem mudança também Vamos começar aqui Com a parte de cima Alto falante Infra vermelho Microfone para redução de ruído O chanfrado aqui na ponta Tudo igual Em ambos os telefones Na lateral aqui Também a mesma coisa Controle de volume Aqui em cima Sensor de impressão digitais Tudo na mesma posição E no mesmo local Parte de baixo Também Tudo igual Microfone P2 Carregamento E o som estéreo Do outro lado Gavetinha de SIM card Tudo também No mesmo lugar Então Como vocês puderam ver Realmente É o mesmo aparelho Agora vamos ver Na questão do software A pouco tem uma personalização E a Redmi tem outra Mas isso aí É só Uma launcher Diferente Vamos iniciar Vamos atualizar E mostrar para vocês Como é que está cada um E aqui já com os dois smartphones Na mesa já iniciados E configurados Eu queria mostrar para vocês Logo de cara A primeira diferença É a seguinte Aqui como vocês podem ver O NFC Como assim? O NFC no Poco M5S Ele já vem em todas as versões Tanto com 4GB de RAM Ou com 6GB de RAM No XS O XS eu tenho algumas variações Ele vem com 6GB de RAM Ou com 8GB de RAM Com NFC Ou CNFC É uma coisa que eu vou ter que pagar A mais para ter Nesse carinha aqui Já no Poco M5S Ele já vem em todas as versões Então Eu não preciso pagar mais Para ter o NFC Isso aí já é um fato É um aparelho que já é mais novo Eles utilizaram a placa Para fazer desse Do que já tinha NFC E a outra diferença É a seguinte Aqui na parte de configurações Nós vamos aqui No sistema O XS vem padrão de fábrica Com a MIUI 12 E o Poco M5S Com a MIUI 13 Nada mais Justo né Um aparelho que foi lançado agora Já vem com o sistema Mais atualizado Mas também Não vejo isso Como um problema Porque O XS se eu não me engano Já tem a MIUI 13 Ou já está próximo A ser atualizado Não vai fazer diferença Também Da mesma forma E até A forma como o sistema Se comporta Se você for ver nos dois Vai dar no mesmo A mesma coisa O mesmo sistema A mesma velocidade Como eu abro um aplicativo União Vai abrir no outro Não há diferença Entre um e outro Salvo essa parte do NFC E do sistema Que já vem Instalado aqui Mais atualizado E aqui o mais anterior E também Aqui no fundo Para quem gosta da linha Poco Tem um nome pouco aqui Mas de resto Tudo igual Aí você me pergunta Amorim Mas qual eu escolho Cara assim Para mim A decisão de compra Aqui tem que ser pelo valor O que for mais barato Você compra Porque você não adianta Você pagar 100, 200, 300 reais Num aparelho Que só foi Repaginado E atualizado E é a mesma coisa Não tem porque você pagar A mais Nesse aparelho A não ser que você seja Fã da linha Poco Só goste do Poco E Queira esse telefone Porque você quer Que é o mais novo Aí sim Tudo bem Mas Eu indico a vocês Comprar o que for O mais barato E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do tipo de conteúdo Que eu tenha esclarecido Dúvidas de muita gente Não se esquece De compartilhar o vídeo Com bastante pessoas aí Para que o nosso alcance Aumente cada vez mais E eu continue Ajudando as pessoas aí Vou deixar link De compra aí Tanto da minha loja No Instagram Envio para todo o Brasil E quem quiser fazer a importação Eu vou deixar o link também Para a importação E você comprando pelo link Ajuda o canal A estar crescendo Cada vez mais Valeu galera Beijão Fui Fica com Deus Tchau Tchau Tchau